Se alguém puder lembrar, uma grande comentarista... Uma grande comentarista Suzane Suzete. Eu não sei, ela é parceira do Boris Casoy. É um cu e calça ali, é unha e dente ali, unha e dedo. E ela, a Salete Ramos. Ela tá na cultura. Meus parabéns, Salete. Puta no jornal, hein? Gostei e tal. Bom, peguei e liguei no Boa Chá. Aí eu falei, não, não acredito. Os dois primeiros blocos, polícia. Na cara. Aí passei pra Ana Paula Padrão, polícia. Aí esperei o Jornal Nacional. Quando eu esperei o Jornal Nacional, eu assisti a matéria na íntegra. Polícia, nossa polícia federal, desmontou ontem em Brasília, porra! Mais uma vez em Brasília, porra! Alborguete! Alborguete! Mais uma vez, Alborguete! Em Brasília, Alborguete! Tá me vendo, Alborguete? Ei, ô xarope! Careca do saco de carrega! Mas não é! Polícia federal, desmontou ontem uma quadrilha, já não tem o mensalão? Fala aí! Sim! Sim! Já tem o mensalão? Já não tem o... É pra ficar em mim! Você presta atenção! Quando você vai falar pra ficar em mim, pra ficar em mim, pelo amor de Deus, tá avisando, tá avisando! Ó meu, meu cabelo! Isso aí não é cabelo? Ah, cheio de farofa! Pelo amor de Deus! Não tem um creme? É cebo mesmo! É cebo! Ah, ah! O que que é? Se cabelo fosse importante, não nascer na bunda? Aí, chego eu em casa, senhores, senhoras, madamos e madames, e vejo lá, Polícia Federal desmonta a quadrilha que fraudava licitações em Brasília. Sete foram presos durante a operação mão de obra. Eles fraudavam, tá aqui em todos os jornais do Brasil, eles fraudavam, eles prestavam serviços, é... apenas um deles, assassinado, assinado entre uma empresa, só eles deram um golpe no Ministério da Justiça, do governo, do PT, de 25 milhões de reais! Nem na outra encarnação eu vou ganhar uma grana dessa, cara! Vá, merda, porra! Vá roubar na puta que eu pariu! Quem comandava? O esquema de fraude de licitações era comandado pelas empresas Ipanema, Conservo e Brasília Informática, que prestavam serviços de segurança, limpeza, diversos órgãos do governo do PT. Agora, então, eu quero saber quem contratou do PT. Quero saber! Quanto que estava levando a turma do PT nessa? Pagamentos. O grupo envolvido pagava propina, olha só, a servidores públicos do PT, em troca de informações privilegiadas. E a partir daí, faziam acertos para definir previamente quem vestiria a licitação. Algumas empresas recebiam apenas para simular a participação na concorrência e dar aparente legalidade ao processo. Você já ligou lá o negócio?